Está feio, filho. Olha só. Vamos passar aqui, vamos falar de lá. Ok. Vamos lá. Olha como é que está aqui, ó. Antes de chegar na ponta das curras aqui, olha só. Aqui no posto, no posto de combustível, hein. Rapaz, bicho feio isso aqui. Tu está lagando tudo, cara. Aí, a lagoa. Tchau. 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 Tchau.